Você já foi a um shopping? Você sabe o que é um shopping? Quais são as coisas que você já comprou num shopping? As lojas são muito mais bonitas, o atendimento é top de qualidade e os preços também são um pouco mais altos em relação a lojas normais porque eles têm que pagar também taxas altas de arrendamento. Há cidades que não têm shopping e tem pessoas que, parecendo que não, mas nunca foram ao shopping. Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir e comentar o vídeo. Visitei o maior shopping da América Latina, o que me surpreendeu um pouco, mas também ao mesmo tempo não, o Brasil na América Latina. Parece que é o país que mais tem grandes coisas. O Brasil é o maior país da América Latina. Salve, queitos! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Se você não é um Clayton, se inscreva já nesse canal, torne-se um Clayton e deixe de ser torno. Então, brincadeiras à parte, Claytons são pessoas que estão escrito aqui nesse canal. Inscreva-se nesse canal para você ajudar esse canal a atingir a meta de 6 mil inscritos. Muito obrigado a toda a gente que apoia o canal diretamente. Isso, a partir. E muito obrigado aos que apoiam o canal indiretamente, deixando like, deixando comentário. Deixa já o teu like e não esqueça de comentar se na tua cidade tem ou não tem um shopping. Vocês já sabem como é que é. Esse canal é o único, mas o único canal mesmo que sem mais... E aí pessoal, como vocês estão? Estou aqui de novo com... Calma aí, calma aí. Meu amigo Antônio, estamos aqui para conhecer o Aricanduva, o shopping Aricanduva, que é um dos maiores da América Latina. O maior, né? O maior também. O maior da América Latina. O maior da América Latina. Pelo meio, acho eu. Uau, esse shopping é grande. E temos aqui o supermercado só o tamanho, o tamanho do supermercado, já diz o quanto o shopping inteiro é grande. Calma, se o supermercado é assim, um shopping deve ser. Uau. E geralmente no shopping tem cinema. O supermercado Açaí Atacadista é muito gigante e esse supermercado ainda está dentro do complexo, do shopping inteiro, por isso que esse shopping é considerado um dos maiores, porque tem outro lado lá que é de carros, tem o lado que é só de móveis, tem lugares, eu não sei, tem lojas de latas, então tem um lugar muito grande, muito grande mesmo. Vejam só a entrada do shopping ali em frente e tudo isso é o shopping, no shopping daqui não aceitam filmar, do jeito que ele está filmando. E nós estamos aqui no supermercado Açaí Atacadista e meu, isso é muito grande, é muito grande, espero eu mostrar um pouco da grandeza desse shopping, esse shopping tem cinema. O supermercado Açaí Atacadista está em direção a Lar, Interlar, é isso, está em direção. Devem estar, aí onde tipo devem vender imóveis. É um terminal de ônibus aqui dentro do shopping mesmo, e é só para vocês verem o tamanho desse shopping, isso é muito grande, eu acho que só uma tarde não seria nem suficiente para conhecer tudo, aqui só estou a passar para ver o essencial do shopping todo. Ah, está aí a parte do cinema. Estamos aqui dentro do Interlar, só o Interlar já parece um grande shopping e aqui dentro só tem lojas de móveis, tem vários tipos de móveis aqui, bem bonitos, tipo cada loja tem o seu, tem a sua cara, tem a sua própria cara. E aí é um lugar muito gigante, esse lugar é grande, eu vou estar a falar isso aqui sempre porque, meu, só esse lugar aqui já dava um shopping inteiro. Lembrando que o Interlar está dentro do shopping Aricanduva. Xiii! Calma, tem um shopping dentro do shopping, ou entendi mal? Não, não, realmente é incrível, meu Deus! Onde que são as pelas, atrás, até tem uma lojinha de brinquedos para crianças, ou também, brinquedos assim para casa, né, para as crianças brincarem, que é muito legal, tem várias coisas aqui, eu acho que aqui é só para, só para móveis, né, móveis de decoração de casa. E também tem cinema aqui dentro do Interlar, também tem um cinema, que é bastante legal, porque é muito silencioso aqui, não tem tanto movimento assim, então as pessoas gostam mais de pouco movimento. É um lugar bastante interessante para... Dentro do shopping tem um supermercado, que tem cinema. Nós entramos lá, e demos a volta disso tudo, e saímos daqui. Então, é só para vocês verem como esse shopping é realmente muito, mas muito grande, mano. Meu Deus, estou impressionado, estou impressionado com o tamanho desse shopping, e ainda não fizemos nem 10% aqui, eu acho. É, não andamos 10%, não andamos nem 10% ainda aqui. Olha, é muito grande, é muito grande. Parece que estamos na rua, mas... Caraca? Eu pensei que ele estava numa rua. Ou numa avenida, sei lá. tem um lado dos automóveis também, então é tudo dentro do shopping, é uma coisa única, parece um bairro, não, já, parece um bairro, é só um shopping, agora vendo bem eu nunca vi nenhum shopping, se shopping ninguém é desse jeito, eu nunca vi, dentro do shopping, Smart Fit, academia inteligente, bem do lado do estacionamento, outro estacionamento, tem vários estacionamentos aqui, também para a magnitude desse shopping, não tem como não ter assim, vários estacionamentos para as pessoas poderem estacionar os seus carros, porque é uma das coisas que eu vi também aqui em São Paulo é isso, tipo, as pessoas tem muitas dificuldades de encontrar um lugar para estacionar, e tem alguns lugares, do lado de alguns prédios, que são estacionamentos pagos, tipo, você entra, deixa lá o teu carro, e quando você volta, apaga e tira ele, uma coisa que eu vi também, que tem bastante aqui em São Paulo, não, e tem que ser mesmo assim, tipo, você tem que pagar pelo estacionamento, porque vão controlar o teu carro, agora, quando é um local, onde não se paga, estamos aqui dentro, claro que ninguém se responsabiliza, várias lojas aqui, várias lojas de roupa, de eletrônicos, até agora já contabilizei uns, umas três, três ou quatro praças de alimentação, só dentro desse shopping, e tem muita coisa aqui, como, mas será que a praça de alimentação é uma espécie de, eu acho que isso é por aqui, nesse shopping, o que não vai faltar, né, de restaurante, sei lá, para você comprar alguma coisa, eu acho que qualquer coisa que você tiver a procurar aqui, você vai encontrar, McDonald's, estamos aqui já na área de automóveis, e aqui onde tem lojas de caro, né, também tem lojas de peças de caro, ou só caro isso? É, mas eu acho de caro, de autos, né, hum, hum, de motos também tem? Não, olha aí, 109.690. Caros novinhos. E uma curiosidade é que em Moçambique, cerca de 80% ou 90% das pessoas que têm carros, são carros importados do Japão que já vêm usados. Então, aqui, eu acho que se você for comprar carros, é realmente novo. A não ser que você faça negócio com alguém que já tenha um carro e queira vender. Mas, importado, fora um carro usado, aqui no Brasil é proibido. Já é Moçambique, eu acho que todos compram no Japão carros já usados. Importa no Japão carros já usados. Olhem isso. Cara... Aqui tem representantes da Toyota, da Hyundai, agora tem da Getúr, acho que é uma marca francesa. E olha só pessoal, esse corredor de carro, também é uma fábrica de carro. Eu só tenho lojas de carro, todo esse corredor que a gente passou aqui. Saímos aí desse corredor e fomos para mais um estacionamento aqui. Mais um estacionamento. E, meu, todo aquele corredor aí que a gente passou a bocado é tudo loja de carro, só loja de carro. Então, é bem normal, cá no Brasil, alguém dizer, oh, vamos pro shopping comprar um carro. É bem normal. Já é Moçambique que vai falar isso. Vamos pro shopping comprar um carro. A pessoa vai trabalhar, tipo, como assim comprar um carro no shopping? Porque, normalmente, não tem lojas de carro no shopping. Não sabemos se os shoppings estão grandes em relação aos shoppings aqui no Brasil. Saímos lá de cima e agora vamos descer. Abaixo ali só tem aqui onde nós estamos, tem mais lá embaixo, só pra vocês verem como isso é grande. É a primeira vez que eu ando num shopping tão grande como esse. É realmente inacreditável o tamanho desse lugar. A quantidade de lojas que tem aqui é roupa, é eletrônicos, comida, é talheres, é tudo. Se você imaginar, aqui dentro tem até carros, né? Até carros, motos também. Aqui dentro tem tudo isso. É uma coisa incrível. Olhem só, lá embaixo tem mais outros lugares aí com mais lojas. Olhem isso. Olhem o corredor. Os corredores aqui até parecem infinitos, né? Olhem lá atrás. Olhem só, lá atrás no fundo. E olhem esse lado também. Parece que não terminam mais esses corredores aqui. Ele tá cansado, ele tá ofegado. Agora estamos descanso. Mas é alguém que adome a mão. Estamos dizendo para andar debaixo de um ovo. Eu achei que só tinha um andar. Para as lojas. Ou o que era mesmo que é do chão. Aqui é uma loja. Olhem lá atrás. A de Achuelo, que a gente já viu aí em um vídeo. Ah, Achuelo. É conhecida no Brasil. No Brasil falam muito sobre isso. Sobre brinquedos, nas lojas. Parece que aqui... Parece que aqui seria algo que eu mando aqui. Muita coisa. Olha isso. Tem banco, gente. Ufa, tem banco? Não, tudo. Se eu pudesse imaginar, ali dentro tem... Aricanduva, a música. Não, esse shopping é muito grande. Olha isso, que legal. Com uma agência que vende apartamentos que ainda não foram construídos. E esse é o exemplar do apartamento. Tipo, a planta do apartamento. Onde é isso? Meu, eu gostei daquela agência que tem apartamentos. Tem um planejamento aí de casa dentro do shopping. Você pode entrar lá dentro pra ver como é que a casa vai ser, né? Porque ele já tá aí construído, bem bonitinho. E, meu, é incrível, mano. Sinceramente, é algo incrível. E caso você compre, eles ainda vão construir o apartamento. Ainda nem construíram. É, sinceramente... Não, construí apartamento, não. Construí, não. No máximo, remodelar. Apartamento você não construí. Não, tem. Se é apartamento, é porque já foi feito. Tem até alguns corredores que a gente já passou. Só por não saber, a gente até repete o corredor, mas... Parece que não termina, olha isso. É loja pra todo canto. Tem até um parque de diversão aqui dentro do shopping. Tem até um parque de diversão dentro do shopping. Olha isso. Um monte de brinquedos para as crianças poderem brincar. E um monte de joguinhos também aqui. Tem até um parque de diversão, mas todo mundo está aqui dentro. Crianças, adultos, todo mundo brinca aqui. Os bonequinhos aí. Essa máquina é bem estressante. Não sei se coloca moedas aqui pra poder catar os bonequinhos. Mas, olha isso, meu irmão. Ele devia experimentar, pelo menos brincar naquela máquina. Só pra nós ver ele estressando. Coisa linda. Agora, pensando bem, eu nunca fui no shopping. O que eu ia não era shopping. Era só, sei lá, um supermercado e mais nada. E pra entrar lá no parque, gente, precisa ser mais um andar, né? Mais um andar, ué. Meu, esse lugar é um grande. Calma, tem quantos andares esses são? Caramba. Mais uma praça de alimentação aqui dentro do shopping. E eu fui a uma praça de alimentação ontem no shopping Itaquera. E o naipe é o mesmo. Tipo, as cadeiras no meio e ao redor. Vários, vários, várias redes dentro de fast food aí. Pra que vocês puderem comer. Não, no Brasil é bem da hora. Alguma coisa. Eles aceitam ser filmados. Essas praças da minha, essa maquilha de quem fala. Medendo do shopping tem várias pra sim, assim, pra você poder comer alguma coisa. E assim foi a minha visita ao shopping Arikanduva. E, meu, parece que eu tenho o hábito de não terminar os vídeos lá onde eu faço, nem lá onde eu começo. Não, tá bom assim. E acho que é por causa do cansaço de andar bastante, nem condição de lugar, nem não. Acabo por causa do cansado e esqueço de fazer a parte final do vídeo. E é isso. Até ao próximo vídeo. Falou! Caras, esse shopping mesmo é bem grande. Comenta aqui se você já foi a um shopping. Comenta aqui o nome do shopping da tua cidade. E se não tem um shopping, pelo menos comenta se tem um supermercado. E comenta o nome do supermercado ou da loja mais famosa da tua cidade. Não esquece de deixar o like no vídeo. Muito obrigado a vocês que tenham comentado. Que tenham deixado o like nos vídeos. E a vocês que estão a se inscrever no canal. E... Beijinhos! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!